Era maneiro. Mano, alguém falou pra ele disso que sempre fala antes. É, Jay, ele é o próprio videoquê. Ele te antecipa a fala. Os animaizinhos subiram de dois em dois. E o elefante? E o elefante? Galera vai junto, mano. Faz uma série legal. Subiram de dois em dois? Eu pensava que era subiram de noite. Os animaizinhos subiram de noite. Eu pensava que era subiram de noite. Só os animaizinhos de noite subiram de noite. Os animaizinhos noturno. Coruja, as corujas. As corujinhas. Eu adoro quem canta a música errado. Mas se foderam, mano. Sério, eu sempre sabia que era de dois em dois. É o parzinho da Arca de Noé. É, porra. A minha mãe cantava, eu e você, você e eu, jiu-jitsu. Vai dar um mata-leão no cara. Essa é horrorosa. Isso eu conto no stand-up também. Tinha uma, tem mais música que todo mundo canta errado. Tem. Tipo, trocando de biquíni sem parar. Essas são clássicas. Trocando de biquíni? Pra mim era tocando. Não, é tocando BB King a música fala. Trocando de biquíni. Quem canta errado, canta trocando de biquíni. Isso. Analisando essa cadeira hereditária. Analisando essa cadeira, ela é de praia. Isso eu nunca entendi o que ela falava. Cadeira hereditária, tipo... A história. Não, eu sei. A história. A história. A história. Segunda Guerra. Tudo morreu também, mas foda-se. Não, tá tudo aí. Mas eu tinha uma que eu cantava muito errado, que era Pais e Filhos do Legião Urbana, que falava... Seu filho vai ter nome de santo... E eu cantava. Seu filho Walter Gomes dos Santos... E eu juro que eu achei que tava errado, porque depois ele fala, quero um nome mais bonito. Eu precisava, realmente. Walter é muito bonito. Qualquer nome é mais bonito que Walter. Mas que bonito que volta. Não, mas é. Então eu vou falando de coisa da minha vida, mano. Então a minha vida é o que eu vivo, é o que eu consumo, é o que eu faço, é o que aconteceu comigo. Tipo, eu tô montando solo novo agora que eu tô só falando de viagens. Foi a última vez que eu fui viajar pela Europa e tal. Então eu tô só contando essas histórias, mano. Ô, mas a gente tava falando... Eu acho que você deve ter algumas coisas engraçadas quando você trabalhava... Você tava falando... Eu gosto de ouvir essas histórias merda de... De ser lá de fantasiado, no Habibs. Você trabalhou no Habibs também? Trabalhei. Não, mas isso que eu ia falar do Habibs, você só trabalhou fantasiado? Ou você chegou a ser garçom de gravata vermelha e tal? Era o... Não, não, não... Era um garçom diferente. A minha função era exatamente essa. Eu ia à noite pra animar as festas e às vezes retirava pedido. Porque as pessoas pedem, te juro, mano. Com fome, a galera pega pra qualquer pessoa que tá passando, mano. Ô palhaço, velho. Vê duas de queijo pra mim. E eu consegui anotar quando eu percebia que também tava demorando alguma coisa assim. Porque às vezes tá cheio o Habibs. É cheio, né, mano? Graças a Deus, né, São Habibs? E porra, mano, às vezes você ajudava ali e tal. Então eu fiquei lá, eu fiquei seis meses lá, assim. Mas é legal, mano. De palhaço, Pikachu, Teletubb, já me vesti de Teletubb. A roupa quente, você tá suado. E as crianças, a Pikachu, eu não tomei banho. Contando segredo de puta, mano. Tem uns negócios que é muito... Sério? Sério? É... Teletubb. 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 Obrigado.